Hoje eu vou mostrar para vocês 5 sites que você pode comprar direto da China. Bora lá comigo! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Dadan e seja muito bem-vindo ao canal Dadan Digital. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês e falar sobre 5 sites que você pode comprar direto da China. Muitos deles você não tem problema, dependendo de como você comprar você não é tributado, dependendo também muito do valor do produto. Mas são 5 sites confiáveis que você pode comprar sem ter problemas. Claro, sempre tomando as devidas precauções, né? Nós somos brasileiros, então a gente sabe muito bem tomar bastante cuidado. Mas então pessoal, antes de falar sobre esses sites, eu queria falar um pouquinho sobre a questão de produtos chineses. Porque muita gente fala, ah, mas todo produto chinês é produto falsificado. Eu queria dizer que isso é como se fosse uma inverdade, mas que pode ser verdade. Porque o que acontece? Muitos produtos chineses são muito bons, vale muito a pena comprar. Eu uso vários produtos chineses aqui no meu dia a dia. Inclusive, existem muitas empresas de marcas, marcas renomadas, que suas fábricas são na China também. E elas vendem para o mundo inteiro e o pessoal não se atenta a isso porque são marcas renomadas. Mas o que acontece é que como a China tem uma mão de obra muito barata, Então, existem muitos fabricantes que fabricam produtos de baixa qualidade. Claro, baixa qualidade e baixo preço. Então, o que acontece? Muita gente, quando vai comprar, acaba optando por comprar produtos com o menor preço em vez do melhor preço. E isso, óbvio, vai acabar comprando um produto de totalmente baixa qualidade que não vale a pena. Eu já comprei produto de baixa qualidade e acabei tendo que jogar tudo fora, como eu falei no meu vídeo anterior, que eu vou deixar no card aí, se você quiser assistir. Mas, eu hoje em dia, eu encontrei bons fornecedores, bons parceiros, e meus produtos são de excelente qualidade, eu não tenho problema com meus clientes, tenho muito feedback positivo, já passei de 900 feedbacks positivos. Então, eu acredito que se você procurar bem, garimpar bem dentro desse site, você vai encontrar produtos de ótima qualidade, que valem muito a pena, que pode ser pra você mesmo, pode ser pra revender. Então, é só você pesquisar bastante naquele site lá e tomar bastante cuidado, tá certo? E, pessoal, antes de eu entrar na tela do meu computador e mostrar esse site pra vocês, não esqueça já de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e de ativar o sininho, pra que você saiba quando eu lançar o próximo vídeo, e já vai estourando o like aí pra mim aí, pra ajudar o canal a crescer, tá certo? Então, vamos lá pra minha tela. Então, galera, já dentro aqui do meu monitor, quero mostrar pra vocês agora que esse aqui, o primeiro que eu quero falar, é o Alibaba. Ele é a minha principal fonte de produtos hoje, é onde eu mais compro meus produtos, tá? Eu, geralmente, eu já tenho meus fornecedores, já do próprio Alibaba, onde eu encontrei, tem uma parceria legal, mas quando você tá procurando aqui, eu indico você começar sempre, se você tá com pressa, ver os produtos que já são prontos pra despacho aqui. Se você não entende bem aqui em inglês, você vem aqui e coloca em português. Também você pode colocar aqui, que é que vá para o Brasil, fica mais fácil. Lembrando, pessoal, que eu só vou mostrar os sites por cima, quais são os sites. Eu não vou entrar a fundo em cada um desses sites. Eu indico que você realmente pegue esses sites, que eu vou deixar na descrição pra vocês aqui, e fuçem o site, mexam nele, verifiquem, pesquise bem os fornecedores, as dicas que eu vou dando durante o vídeo aqui, que vale muito a pena, mesmo importando para o Brasil. Tem produtos que pagando, mesmo pagando todo o imposto do Brasil, que é, em média, 60% mais o imposto estadual, depende de cada estado, vale muito a pena. Produtos que você pode conseguir aí 100% de lucro, 25%, 20%, dependendo muito do produto. Então, vale muito a pena você pesquisar bem aqui os produtos que você quer. O primeiro site realmente é esse aqui, é o Alibaba. É o que eu mais uso hoje. E algumas dicas aqui. Eu vou dar três principais dicas aqui pra vocês. Sempre quando for procurar produto no Alibaba, a primeira coisa que você deve filtrar é seguro e supplier, que é o fornecedor verificado pelo próprio Alibaba. São duas coisas fundamentais antes de você prosseguir a busca, faça isso primeiro. Depois, aqui, você vai começar a abrir o que te interessar, o preço. Como eu falei no meu último vídeo, vai até a última página que você vai encontrar produtos. Esse aqui não tem 100, já é melhor. Mas vai indo, vai procurando uma por uma. Vou abrir qualquer um aqui, aleatório. Outra coisa, aqui eu já descartaria. Eu não compro de fornecedores que vendem produto que estão menos de três anos no mercado. Eu não sei, mas é algo pessoal. Então, eu já descartaria mesmo, que ele tem um preço bom ou não, eu já descartaria. Que é a minha terceira dica pra vocês. Só comprem produto de fornecedores que estão mais de três anos no mercado lá na China, porque é uma segurança mágica que você tem. Além de verificar também aqui a questão de reviews dele, 4.7, é bom. O tempo de resposta dele para os clientes. Quantidade de transação, ele faturou mais de 100 mil dólares com 272 transações. E o tempo de despacho dele aqui, que 84 até que está um valor legal. Tá certo? Então, esse foi o primeiro, tá pessoal? O segundo que eu quero falar é do mesmo proprietário, que é o Jack Ma, que é o AliExpress. Qual que é a diferença do AliExpress, galera? A diferença é que o AliExpress, ele é voltado mais para o consumidor final, mais para a venda de produto um a um. E o Alibaba, ele é focado para importação e grandes quantidades. Claro que tu vai encontrar sempre produtos mais baratos no Alibaba, mas justamente por causa disso, que eles vendem em quantidade. Não vão ficar vendendo em um em um. Se bem que, se você procurar hoje, tem muitos vendedores no Alibaba que estão vendendo aí lotes de 5 unidades. É bacana, mas eu prefiro naqueles lá que tem já comprar 100, 150, 200, que você consegue negociar melhor com o vendedor. O AliExpress, ele é muito utilizado no Brasil mesmo, no Brasil e no mundo, tá? Para fazer dropshipping. Ele é muito famosinho para fazer dropshipping. Mas os outros três que eu vou mostrar também dá para fazer dropshipping. A mesma coisa, pessoal, sempre quando for procurar aqui, nunca se engane em vir pelo melhor resultado. Aham, GoPro aqui. Tá bom. Ah, capa para grupar. Então tá certo. Vai, sempre tente pesquisar por pedidos. O que é isso? É porque aqui, ó, você vai conseguir ver a quantidade de produtos que foram vendidos e como que... E além disso, daí você consegue entrar nele e ver a quantidade de reviews dele. Procure... Desculpa aí pela propaganda, pessoal, que eu abri uma janela que oculta e fica aparecendo propaganda para mim. Ó, veja os reviews do pessoal, leia com cautela, vê se tem review ruim, veja as fotos do produto, que muitas vezes não é aquilo que a pessoa recebe. Nesse caso aqui, parece que esse produto é bem bom. Não faço ideia do que é isso. É um cabo... Um carregador com... Ah, tá. É um carregador de celular que é magnético. Mas toma cuidado que esses carregadores aqui, se você for comprar para vender, é... Ele só carrega, tá? Ele não é... Ah, bacana, tem um lugarzinho para falar. Ele não faz transferência de dados. Se você for vender isso, deixa explicado para o teu... Para o teu cliente, que senão você vai se dar mal. Tá certo? O próximo aqui, pessoal, é o Gearbest. Deixei aqui já aberto para vocês. Esse Gearbest também você pode fazer dropshipping. Ele, se eu não me engano, ele tem até uma aba só de dropshipping. Deixa eu ver aqui. Não, é o próximo. Mas aqui você pode encontrar, vir aqui nos New Arrivals, Arrivals, ou no Deals aqui, que geralmente é onde eu procuro quando eu quero comprar esse relógio da Hi-Lo Solar Smart. Então, procure bastante aqui, pessoal. Fucem os sites que você vai encontrar produto aqui que vale a pena vender. Como reforçando, eu não estou aqui mostrando a funcionalidade do site. Eu só quero mostrar quais são os sites para vocês. Ok? Quarto site é esse daqui. É o Banggood. Ele é um site bem bacana também. Ele tem de tudo. Ele tem uns preços bem lecais aqui. Não é tão caro as coisas aqui. Você também tem que se inscrever. Dá para trocar a língua ali para colocar português. Vamos colocar eletrônica só para dar uma olhadinha. Ó, essa câmera aqui vende bem. Só que está R$93, está carinha da China. Está bem carinha. New chip em R$2,50. Só que, claro, tem que verificar melhor aqui as informações e descrição dela e não vou fazer isso agora. Está certo? Mas é um site bacana que você pode realmente fuçar, principalmente ver os deals, as promoções que eles têm, ver se vale a pena ir comprar. Às vezes, vale a pena comprar umas unidades a mais para você ter na sua casa e fazer um estoque. e o que eu indico é uma dica que eu posso dar para vocês aqui é que, assim, sempre quando você for iniciar nesse mercado, se for fazer dropshipping, seja no eBay ou na Amazon, já não inicia começando a fazer dropshipping. Isso, você não está familiarizado com a plataforma, a plataforma não está familiarizada com você, por exemplo, o eBay não confia em ti quando você está lá e nem a Amazon ou qualquer outro marketplace. Comece a comprar produto e fazer um estoquezinho mesmo que seja pequeno para você e faça dessa forma primeiro, você mesmo embala, você mesmo despacha, depois comece a ir para o dropshipping, senão isso pode acabar te bloqueando a conta e depois para desbloquear a conta é bem complicado. mais fácil você fazer uma nova no nome de outra pessoa. Outro site aqui que é o último é o DHgate, ok? O DHgate eu já comprei produto para mim, pessoal, não comprei nada para vender aqui. Ele também é um site que tem de tudo. O DHgate tem a parte de dropshipping aqui, ele tem essa parte aqui de dropshipping que é bacana, mas também você pode comprar, pulsar e procurar, deve ter muita coisa aqui eu quando venho aqui eu meio que eu vou no olha que interessante, gostei desse microfone. Quem sabe eu compro, mas não agora, mas eu gostei mesmo. E não está num preço muito alto não. A DHgate ela vende para ela, você vê aqui que ela começa a diminuir, por exemplo, uma peça é 68 dólares, quatro peças 59 dólares, 13 peças 57 dólares. Ela vai baixando de acordo com a quantidade de peças e de acordo com o fornecedor. Mas, galera, então está aí, são esses os sites que eu queria mostrar para vocês. Lembrando de sempre tome muito cuidado quando vai comprar. Escolham bem os fornecedores, verifiquem bastante os reviews deles, a quantidade que eles venderam. Procure tudo sobre aquilo antes de comprar e fuçem, mexam, procure em todas as abas, no que der, porque às vezes a gente pode acabar encontrando produtos bons na terceira, na quarta, na quinta ou na, sei lá, na página 99. Então, sempre procure até o final, não deixe se acanhar. Então, pessoal, muito obrigado para você que ficou até aqui. Vou deixar o link dos sites aqui embaixo. Lembrando que eu não estou ganhando nada para fazer propaganda dos sites aqui, mas é que são sites bem bacanas mesmo. Outra coisa aqui que eu vou deixar para vocês antes de acabar o vídeo é, quando for comprar, se for comprar para vender, sempre calcule o valor que você vai comprar, o valor do frete e, se possível, o mais certo a fazer, já coloca o valor do imposto em cima. finja que aquele produto vai ser taxado para não ter surpresas, porque se ele fosse taxado e você não calculou, você vai acabar ficando no prejuízo. Essa é uma diquinha aí bem bacana. Eu não sofri com isso, sempre deu certo, porque eu sempre calculo o imposto em cima, para não, justamente, não ter problemas no futuro. Então, galera, se você ficou aqui até o final, muito obrigado. Não esqueçam de inscrever no canal para quem não se inscreveu ainda, dá aquele like bacana aí no vídeo e não esquece de ativar também o sininho ali que no próximo vídeo você vai ser avisado quando sair. Tá certo? Muito obrigado, valeu!